Boa tarde, boa tarde gente Visitando aqui mais uma vez O presídio de Irecê Acabei de deixar um cliente aqui Vem visitar o seu filho Está detido aqui Na penitenciária de Irecê É o centro penal Acompanhado aí da guerreira A guerreira aí sempre presente nos meus filhos Que chuva ou faça sol Gasparê Está por aqui O presídio aí que recebeu o asfalto Tudo bem sinalizado Aí Presídio de Irecê Conjunto penal de Irecê É aqui na cidade de Irecê Aqui tem muitos presos Muitos presos aí da região Da Bahia Estão dentro daqui Nessa penitenciária Agora estou descendo para ir descer Sol bastante queque O ano de manhã Foi muito dublado Muito frio Só vê aparecer agora a tarde Aí Apenas Um quilômetro e meio Da Bahia 052 Conjunto penal Aqui em Irecê Do Boa de Acha Tudo bem Sinalizado Asfalto novo Do lado só roças Uma rocinha de milho aqui Que morreu Falta de chuva Falta de chuva 052 052 É isso aí É isso aí meu povo Vocês que estão comigo aí Aqueles que ainda vão chegar Vão me seguindo aí Nas redes sociais Me siga lá no Youtube Procura lá no Youtube Vai do Casparetto Beleza do nosso sertão baiano E aqui na rede aqui do Vaia Casparetto Casparetto Também Dá essa força aí Pra Casparetto Vou ficar por aqui Visitei aí Junto com você aí O conjunto penal de Irecê Presídio Vou pegar agora A Bia 052 Sentir pra Irecê Isso aqui é na cidade de Irecê Na Bahia Chama, chama, chama Olha aí Esse caminhão Carga pesada E aí a nossa frente Uma bela irrigação Mostrar um pouquinho aqui Agora das riquezas Da nossa região Inrigação Olha aí que beleza Inrigação ali De beterraba E mais lá adiante Uma irrigação de milho Que beleza Que beleza Valeu meu povo Vou ficar por aqui Até nosso próximo trabalho Chama, chama, chama Chama